Vamos voltar então ao Bart Allen de Smallville. Vamos lá. Vocês lembram do Bart Allen? Cara, eu lembro. Eu lembro bastante dele. Eu acho que ele faz duas aparições. Tem um episódio que ele aparece e depois tem um episódio da Liga que ele aparece também. É, sim. E ele aparece na primeira vez, ele aparece roubando o Super-Ban lá, né? O pai do Super-Ban. O pai do Super-Ban, é. O cartãozinho lá. Ele rouba a identidade. Ele rouba a carteira, aí o Clark vai lá na casa dele investigar, aí acham as identidades falsas. Aí tem nome de outros velocistas, que é Jay Garrick, Barry Allen, Wally West e tal. Mostra meio que esses personagens existem ali também, né? É, eles dão a entender que ele fala que ele viajou no tempo. Ele é do futuro, né? E tem que resolver uma parada lá. E, mano, é que Smallville era aquela coisa, né? Os caras colocavam uma toquinha assim. Agora eu lembrei, lembrei. A cena é maneira dele. A cena que ele vai embora. É, eu só lembro disso, é como eu lembro. Quando ele aposta a corrida com o Clark, né? Mas não mostra quem ganha, né? Aí ele ganha, ele vai embora. É porque o Clark para. É porque o Clark não alcança e ele desistiu. É, ele desistiu. Não, mas ele é mais rápido do que o Clark ali. E depois ele aparece, acho que é na sétima temporada, se eu não me engano, com os caras que estavam usando a velocidade dele para criar energia. Eu acho que era Cadmus que estavam usando. E aí o Clark resgata ele. E depois o Oliver Queen já tinha aparecido. Aí une toda aquela equipe, né? Com o Cyborg. Com o nosso over gigante lá, né? O Arqueiro Verde, o Cyborg, o Superman. Todos ao som de Sambar e Sambar. Tinha o Aquaman lá também. Tem o Aquaman. E o Aquaman, olha que interessante. O Aquaman de Smallville é interpretado pelo Alan Richstone, que depois aparece como Rapina em Titãs, né? E no Veloz e Furiosos 10, a gente tem o Jason Momoa como vilão, que é o Aquaman. E o Alan Richstone, que é o Aquaman de Smallville, do lado dele, jogando água no Toretto. Então o Toretto enfrenta dois Aquaman estourando uma represa em cima dele. Mano, isso não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Acho que não. Acho que não. Tá ligado? Mas eu gosto muito dele, mas ele não tem desenvolvimento, cara. É, ele aparece muito pouquinho, né? É bem esse pouquinho que fala que ele tá precisando fazer... É por isso que ele rouba que não sei o quê. Aí tem uns negócios... E o traje dele é aquele estilo de Smallville, né? Uma roupinha, um casaquinho com a cor. O Clark demorou 10 temporadas pra voar. É, pra voar. Assim, ele não é muito bem adaptado, ele não tem um bom desenvolvimento, mas é muito veloz. E é legalzinho, porque naquela época lá... Ele é legalzinho, é. É, é. Legalzinho. Mas deixa eu ver lá. Eu deixaria ele em normal ou lerdinho. Deixa eu ver lá. Primeiro lerdinho. Ô, mas eu acho ele mais legal. Deixa eu ver. Os que tem lá em normal. É, deixa eu voltar lá na tela. Pra gente ver. Tá desculpado. Vamos ver. A gente tem ali o... Não, eu acho que todos que estão ali... É que eu não conheci todos, né? O Turbo e o Skilo ali eu não mandei. Eu acho ele normal atrás do Trembala. Normal atrás do Trembala parece bom. Tá. Pode ser. Ele é legal mesmo. Então, beleza. Normal atrás do Trembala. E a galera lembra. O pessoal lembra quando teve o Cris nas Infinitas Terras. O pessoal cobrou dele estar lá. Ele não apareceu, né? Beleza. Acabou de... Só apareceu o Tom Welling lá. Já bota ali já, Tutuba. A gente vai ver no chat agora enquanto você coloca lá. Que talvez vai se manter. É bom. A gente deixou alguns bons aí pro final, né? Como que eu tô vendo. Ah, agora o finalzinho vai estar insano. Só o velocista brabo. É. Tá, então bota lá, Tutuba. O chat tá votando e teu 54% sobe. Atrás do Trembala. É porque só... Atrás do Trembala. No normal, é. O chat só vai impactar muito quando a gente ficar indeciso, né? Quando for assim é mais de boa. É. Minha vez, né? Cara, eu vou pegar ali o mais de boa ainda. Eu vou pegar o Seller, o filho da Wanda. Tá do lado ali do Flash J. Garrick dos anos 90, né? Que é o J. Garrick, mas é o Barry Allen também. Ele é os dois. Cara, o Seller, né? O filho da Wanda. Nos quadrinhos, ele é maior. Ele tem um desenvolvimento bem maior. Na série, começou um desenvolvimento bem legal. Ele apareceu também no filme do Doutor Estranho. Só que lá ele não tinha poderes ainda. Eu acho que ele era só um moleque lá, né? Só o filho dela, isso. E ele só ganha poderes mesmo lá no universo da Wanda. Porque a Wanda faz com traços da família dela. Por causa do Rex, né? Por causa do Rex e por causa do Mercúrio. Então ela... Pô, a Wanda na cabeça dela tá alterando a realidade. Se eu tenho filhos, eles vão ser parecidos comigo e com o meu irmão, com o meu pai e tal. Então fica parecido com o irmão dela, que é o Mercúrio. Ela tem a mesma velocidade do Mercúrio. Ele tem a mesma velocidade do Mercúrio. Mas qual Mercúrio? Isso. O Mercúrio do CMU. Do MCU. Ah, que merda, né? É. A velocidade é bem fraca, né? E o Mercúrio, que é lá o da Fox. Não, aquele lá não é o Mercúrio da Fox. Ele é o Ralph. É o Ralph. Nossa, que merda, cara. Toda vez que eu lembro disso, com ódio desses roteiristas de WandaVision. Ó, a gente falou dos filhos da Wanda. Deu meia, um meia pessoas na live. Mano, por isso eu tô falando. A gente vive numa Matrix, mano. Tá vendo? A gente vive numa Matrix. Filho da Wanda, que foi criado por causa do Mephisto dos quadrinhos. Mas não tem muito a ver também. Mas é a versão dos quadrinhos que a gente tá citando ele. Então, é isso. Eu acho lerdinho, né? Lerdinho. Lerdinho? Lerdinho. É bem lerdinho. E ainda não foi desenvolvido o quanto vai ser. Ele vai aparecer também na série da Agatha Arknest, tá? Eu acho que é o Icano, né? Que confirmaram. Eu vi que os dois iam. Eu vi que os dois iam aparecer. Teremos que esperar pra ver. É que o Icano faz mais sentido, porque o Icano mexe com magia também. E a série da Agatha Arknest é de magia, né? Mas eu acho que faz sentido os dois aparecerem. Até talvez ele querer trazer o irmão, alguma coisa assim. E tem teorias de que ele vai voltar no futuro aí, porque a Wanda não morreu, né? A Wanda caiu lá no Monte Undagolá, mas tá viva. Então tem teorias que eles vão voltar, assim como foi nos quadrinhos, e já vão aparecer já adultos, e vão ter os poderes, vão fazer parte dos jovens vingadores. Tem teorias disso. Agora se vai acontecer, não sabemos. Teremos que esperar pra ver. Mas eu acho que ele é lerdinho pelo desenvolvimento e pela velocidade dele também. Vocês também votam nisso? Eu também voto, é. Lerdinho, então. Lerdinho. Lerdinho. O que o chate tá falando aí? O pessoal falou que os roteiristas não conheciam o Mercúrio nessa série. Não conhecia nada. Não conhecia o Mephisto, não conhecia o Mercúrio. Não conhecia nem os dois, cara. Os filhos da Wanda na história. Complicado. Os caras tem que parar com isso de dar desculpa, falar não, eu não leio o quadrinho, que é pra ficar diferente. Mas, mano, não tem nada a ver se tem que fazer o oposto. Tá adaptando o quadrinho, que você tem que ler pra saber o que você tá vendo, pra conhecer e fazer diferente. Imagina, tipo, adaptar Harry Potter sem ler o livro. É. Tá nem sentido, pô. Por isso que eu falo, mano, quando a gente vai falar de adaptação de quadrinho, os fãs dos quadrinhos são desrespeitados. Quando a gente fala de adaptação de The Last of Us, de jogo, de livro, de Harry Potter, tem que ser fiel. E se não for fiel, tem que pelo menos manter a essência. Mas, na Marvel, nos quadrinhos, os caras podem mudar tudo que o povo aceita. É desculpa, tudo desculpa. Tá de sacanagem, pô. E, mano, ó, a maior prova de que isso não faz nenhum sentido é o James Gunn, porque ele faz tudo diferente dos quadrinhos, mas ele lê todos os quadrinhos que tem. Sim. E, exato, e quando ele faz diferente... Ele faz melhor. Faz melhor. Às vezes ele não mantém a essência, que a gente briga que tem que manter a essência. Ele não mantém, ele vai na contramão e faz bem feito. Exato. Porque ele lê, cara. Ele conhece, ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? É isso aí. Então, mano, os roteiristas têm que parar com isso de, ah, não, eu não leio que vai ficar diferente. Isso é desculpa, é preguiça, é vagabundagem. Leiam os negócios, tio. Se você não quer fazer adaptação de quadrinhos, é simples. Não faça. Vai, pega outro trabalho. Tu falou isso pro diretor do Flash? Bom. Pessoal, tu falou isso pro diretor do Flash? Pô, cara, pelo que ele falou, ele lê quadrinhos. Pior que pelas cenas que ele faz do Batman lá, ele lê, mas só que faltou coisa do Flash e dos quadrinhos também ali, só que esse filme também é complicado, né, velho? Vamos lá, então. Quem que escolhe agora? Sou eu. Vai lá. Godspeed. Godspeed, mais um velocista aparecendo na série do Flash da CW, né? Ele aparece aqui na sexta, sétima temporada? Ele aparece primeiro na quinta temporada, só que ele aparece lá no futuro, era o August Hart. A quinta na adocicada? É. Eu não lembro de ver ele. Ele aparece no episódio 18. Qual que é a origem dele lá? Qual, a primeira ou a segunda origem? Tem duas? Tem duas, é. Eu quero que você conte pra eu saber, porque tipo, não assisti. Ah, seria uma confusão. É que na verdade, assim, ó. Eu não assisti, eu só sei o quadrinho. É porque na quinta temporada, ele vem lá do ano de 2049, ele era o August Hart, igual nos quadrinhos assim, e aí ele cria um soro da velocidade melhor do que aquele que o Zoom faz, que o Zoom deixa ele doente, né? Tipo o Gen V, que dá poderes. O que o Godspeed cria não deixa ele doente, é bom. Só que ele não fica tão rápido quanto o velocista normal, né? Só que ele pode roubar a velocidade de outros velocistas? Não, não. Não pode. Porque nos quadrinhos esse é o principal poder dele. Então, ele era só um cara que era fã do Flash, assim, queria ser velocista também. Em adaptação, então, ele já caiu nos pontinhos. Já caiu nos pontinhos. É, o traje eu acho fielzão. O traje eu acho lindo. O traje é legal, então. Aí essa versão dele, que aparece na quinta temporada, ele inclusive é o primeiro vilão que a Nora, filha do Barry, enfrenta. O episódio conta a origem dela, como ela descobriu que ela tinha poderes e tal. Porque a Iris West, como o Flash tinha desaparecido naquele universo e morrido, escondeu dela que ela tinha poderes também. Colocou um chip nela que tirava a velocidade. Sacanagem. É uma temporada sem o Flash? Sem o Flash? Não, é porque é assim, cara. Tem muitos episódios que às vezes não tem Flash. Não, é que nessa sim, é um futuro onde o Flash morreu pra impedir a crise nas infinitas terras. Só que aí quando o Flash morreu, ela era bebê. Aí mostra que quando ela cresce, a Iris tinha colocado um chip que tira a velocidade dela. Aí ela é atingida por um raio e esse raio queima o chip. Ela descobre que tinha velocidade. Aí... Mas isso é só em um episódio, retratando esse futuro. Então, aí que conta como ela descobriu, né? Aí, como o Flash tinha morrido, ela não tinha quem treinar ela. também sabe dos poderes. Ela vai atrás do Flash Reverso que tava preso. Aí o Flash Reverso fala, pô, você tá aqui, eu conheci seu pai e tudo mais. Aí o Flash Reverso ensina uns truques pra ela, ela luta contra esse Godspeed, vence ele. E a partir dali, o Flash Reverso fala pra ela, ó, tem um jeito de você voltar no tempo e impedir que seu pai morra. Mas ele tava manipulando ela ali. É, ele tava manipulando ela pra ela voltar no tempo, mudar as coisas ali no passado. E aí, ela criar uma linha do tempo que fazia um dispositivo que tava mantendo ele preso deixar de existir. Tá. Entendeu? Aí o Flash Reverso tava usando ela pra isso e ela tava voltando, achando que ela tava impedindo, mexendo na linha do tempo pra impedir que o Flash morresse. Aí ela descobre que o pai dela, o Barry Allen, era o Flash e tudo mais. Aí ela volta no tempo. Enfim, o Godspeed que aparece nessa é assim, né? Aí depois, essas mudanças que ela faz, desencadeia a crise nas infinitas terras, que aí rebuta o universo do Arrowverse, né? Das séries. E aí nesse universo a gente tem uma outra versão do Godspeed. Essa outra versão, ele acaba que é o principal inimigo do Bart Allen, que é um filho do Barry que não existia nessa linha do tempo anterior e que passa a existir nessa nova, porque como mudou a linha do tempo, o Barry acaba que não morre mais na crise. Ele vive a vida toda, fica velho, ele tem um outro filho. Aí esse outro filho enfrentava o Godspeed. E aí o Godspeed matou o Jay Garrick, que era o grande mentor do Bart Allen. E aí o Godspeed volta no tempo também, aí ele tem mais poderes até, ele consegue criar os clones dele. Legal, isso tem nos quadris. Ele tinha o objetivo também de ter velocidade, de ser mais rápido, então ele manipula o Flash ali também pra poder dar mais velocidade pra ele. Só que, cara, pra mim a sétima temporada é a pior da série. Não, na verdade é que a nona é boa porque tem partes boas também, a sétima não tem quase nada. Então eu acho que ainda é uma adaptação muito fraca comparada com os quadrinhos, pelo que eu vi, sabe, na sétima. Ele não tem a velocidade que ele tem nos quadrinhos, então ele não chega perto desses velocistas mais rápidos. Não tem, não tem. Ele não tem esse desenvolvimento tão legal. Tem um desenvolvimentozinho ali, mas não tão legal. E a sétima temporada como um todo é ruim também. Então é isso. Os quadrinhos do Auguste Hart, ele ganha os poderes na tempestade que tem lá. E aí ele era amigo detetive também do Barry Allen e ele finge que tipo assim, pô, ele não manja dos poderes que ele ganhou e tal. E o Barry começa a treinar ele, só que depois a gente descobre que na verdade ele é igual de Speed. Que tipo, ele é foda. Que ele consegue absorver os poderes de outros velocistas, roubar a velocidade, né? E ele mata mesmo, mano. Ele era um assassino. Ele era assassino, ele tava matando geral que tinha ganhado poderes de velocidade também. Então tipo assim, ele era barra pesada mesmo. E sabe que foi o Flash Reverso que manipulou as coisas pro Godspeed virar o Godspeed? Ele que matou o irmão dele e aí fez ele entrar nessa. É porque o que ele falava é que o Flash tinha os poderes e não sabia usar porque não matava os bandidos, né? Tipo o pacificador. Cara, eu coloco o Godspeed na frente do Saddler, ali em lerdinho. É, eu também acho que eu coloco assim. Eu não vou opinar porque eu não assisti essa temporada não. Então na frente ali. Na frente do Saddler. O que a galera falou aí no chat? Porque assim, ele é legal. Na sexta temporada tem umas cenas legais dele lutando contra o Flash. Ele perde pra menina na primeira luta dela. É que esse é o Godspeed pré-crise. O Godspeed pré-crise é mais fraco. Mas o pós-crise, quando ele chega, ele suga a velocidade. Os dois têm o mesmo traje? Ele cria clones. É o mesmo traje. Ó, aqui o Koala Carlos, do anterior, ele falou que provavelmente, pelo que ele viu, o Cellery não vai aparecer em Agatha Arknest, mas deve aparecer pelo que saiu em Vision Quest, que é a série do Visão. Ah, a série do Visão. E o Icano que vai aparecer na Agatha Arknest, mas pode ser que ele desapareça, né? A gente tem que voltar de alguma forma, né? É. Eles tem que existir, que eles resistem. Tem que existir, exatamente.